Pode ser, meus irmãos? Pode ser, a continuação do vídeo A continuação do vídeo porque entrou uma ligação aqui e cortou a gravação É como eu estava dizendo, nós temos que ser, olha Leitores dessa palavra, que essa daqui, olha Daqui de dentro não sai mentira, não sai engano, não sai inveja Daqui de dentro não sai isso, daqui sai o que? Palavras para você viver Aqui é uma, tem uma irmã que chama isso aqui, é uma arma de 66 calibres Mas é uma arma que não mata, pelo contrário, ela dá é vida Isso aqui dá é vida, amém, meus irmãos? Então é isso, meus irmãos, nós temos que ser É o que? Fieis a Deus, a palavra E nós temos que andar em novidade de vida Quem aceita Jesus, meus irmãos? A palavra fala bem que em 2 Coríntios 5 de 17, eu vou levar aqui pra nós E nós temos também, gente, que não ser apenas só ouvinte É, mesmo Mas sim praticante da palavra de Deus Porque hoje em dia as pessoas só querem ouvir Mas elas não querem ser praticantes da palavra de Deus Sabe? Então a gente está vendo aí, olha Os acontecimentos no mundo, Satanás enganando a muitos Entendeu? Os altares cheios de enganos, mentiras E você está desapercebido E a gente, o intuito desse canal É alertar, sabe? É ajudar de alguma forma É, como aqui a gente tem muito inscrito Muitas pessoas gostam da gente Desde já eu quero aqui agradecer E louvar a Deus pela vida de cada pessoa O intuito deu, mas o Israel está aqui, irmãos É pra falar do amor de Deus É pra falar da onde Deus nos arrancou É pra contar a nossa rotina Da onde nosso Jesus nos tirou Como que é ser cristão Como obedecer a Deus Como ter uma vida de novidade de vida Porque muitos entram dentro da igreja hoje, irmãos Eles querem permanecer como ele está Eles não querem ter uma mudança Eles não querem tirar as bagagens Eles não querem tirar maquiagem Batom, brinco, joias, perfumes, bijuterias Porque é isso aí, irmão Nada de sair pintura Nada de sair agrado a Deus Amém, meus irmãos? Deixa o Zé continuar Ó, meus irmãos Em cima do que a Lisão está dizendo aqui Nós temos que ter novidade de vida Quem aceita Jesus tem que ter novidade de vida Certo que você não vai virar um crente Um servo da noite por dia É um certo caminhar É um processo É um processo Porque é assim Antigamente, quando nós aceitamos Eu e a Lisão aceitamos Jesus Se vocês vissem o jeito que a Lisão foi pra igreja Só Jesus na cala E eu também Eu não fico atrás, não Entendeu? Eu fui Foi de tênis, de short E numa camisa Mangalona Só que eu puxei ela pra cá, ó De short E de tênis Eu aceitei Jesus E eu com um vestidinho bem curtinho E a Lisão já com um vestido curto E um salto do tamanho do microfone da igreja Que as irmãs louvam Justamente Mas o que? Toda maquiada de brincão Argola zona Parecendo um esquibano Mas pra vocês verem, meus irmãos Que o nosso processo Foi um ano O Senhor nos libertou dessas coisas Em um ano Eu tô com medo de piqui, viu gente? Em um ano o Senhor nos libertou dessas coisas De negócio de vaidade De cachaçada De taná Tem essas coisas que me agradam a Deus E olha só, meus irmãos Eu fui abrir bem aqui Pra falar sobre Quem está em Cristo Nova Criatura Olha só O que eu achei aqui também Achei não Eu abri aqui na Bíblia E tá escrito aqui Para isso é pra 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 nós, ó Olha só o que Que Paulo escreveu aqui No 2 Coríntios Capítulo 4 Versos 2 Diz assim, ó Antes Rejeitamos as coisas As coisas que Por vergonha Se ocultam Não andando Com astúcia Nem com falsificando Ó Falsificando a palavra de Deus Tá vendo o que eu falei Quase agora? Falsificando a palavra de Deus Assim Nos Recomendamos A consciência De todo homem Na presença de Deus Pela manifestação da verdade Entendeu? É mais embaixo Diz assim, ó Mas Se ainda O nosso Evangelho Está Encoberto Para os que Se Prendem Está Encoberto Aí mais assim Mais embaixo Diz assim Para os incrédulos Presta atenção Versos 4 Diz assim, ó Nos quais Ela é um hospital Lá você vai se curar Aí tem muita gente Estratura Ela se liberta das coisas mundanas Ela se liberta Mas tem uns aí que não está lavado Ele está, sabe o que? É invernizado Não está lavado Jesus só melou ele com sangue Ele está invernizado Ele não mergulhou não Ele não mergulhou não Ele Porque É É o que eu falei É forte Tem muitos que não estão lavado Está só invernizado Melado de sangue Você não tem Para dizer que é É certo É, para dizer que é Que é Mas é assim É uma pessoa de dupla Dupla personalidade Só é crente De lá na igreja Mas quando sai da igreja Não é crente mais É mundano Entendeu? Então é dessa forma Meus irmãos Agora eu vou ler bem aqui 2 Coríntios 5,17 Meus irmãos Marca na Bíblia de vocês É, marca Ó Assim Assim que Se alguém está em Cristo Nova criatura é E as coisas velhas Que Já passaram Eis que se fez tudo novo Novo Você A Bíblia diz Nós temos que andar Em novidade de vida Olha o tanto de piqui Que eu comi gente Entendeu meus irmãos A Bíblia diz Que nós temos que andar Em novidade de vida Se você Olha se você Não está De acordo Aliás Tem muitos por aí Diz assim Ah não A Bíblia tem que ser Reescrevida Ela está errada Ela bate demais Nas pessoas Não meus irmãos Ela não está Errada não Quem está errado É quem está contra ela Que está errado É verdade Porque não é a Bíblia Que tem que se moldar Ao nosso querer Ao nosso Ao nosso erro Não É nós que temos que Se moldar A ela A Bíblia Jesus fala lá em Mateus Meus irmãos Quem quiser Seguir a ele Negue-se E pega a sua cruzinha E vai atrás dele Siga aí Você sabe o que quer dizer Negar a si mesmo É o nosso Prazeres O nosso Querer Aí dali em diante Você não é mais O teu querer Passa pro que tal Passa pro que tal Passa pro que tal Passa pro que tal E você foi voltar Entendeu meus irmãos É o cachorro aqui Que nós estamos falando Que choveiro Tá lá fora E a casa A cerâmica é branca Vai ficar só as patas marcaras Viu meus irmãos Voltando aqui Pra palavra do Senhor Quem está em Cristo É nova criatura Meus irmãos Vocês tem que deixar Essas práticas velhas O velho homem O velho homem tem que morrer Olha Tem uma passagem Que fala lá em Isaías Eu não lembro qual é o vestido Do meu capítulo Mas lá fala assim Que Isaías É Fala que É É tipo uma oração Isaías orando pra Deus Pra Deus desfazer A A atadura Do velho homem O que que ele O que que ele quer dizer Com desfazer As ataduras Do velho homem É o que É Deus tirar de ti O velho homem Pra ser Uma nova criatura Um novo Novo ser Entendeu Entendeu E outra Meus irmãos Nós temos que olhar Pra Jesus Aqui no livro De Coríntios Capítulo 11 Paulo lá Fala assim Sejam meus imitadores Como eu sou De Jesus Se nós imitar Paulo Nós estamos imitando A Jesus Entendeu Nós temos que imitar A Jesus Meus irmãos Meus irmãos Ele foi o maior Exemplo Ele como carne Ao mundo Jesus foi o maior Exemplo Foi o maior Exemplo Assim pra todos Bota um pouco Do feijão Que a comida Já esfriou A tua comida Já esfriou Bota aí Só mais um pouquinho Aqui amor Meus irmãos Olha Quando Jesus Estava pregando Lá No tempo Os fariseus Chegou Assim Jesus tinha autoridade Ele estava cheio Do Espírito Santo Aí os fariseus Que não gostavam De Jesus Porque Jesus Tinha sabedoria E autoridade Entendeu Meus irmãos Aí eles chegaram E ficaram vendo Jesus pregar Para os irmãos Que estavam ali Ouvindo Aí eles chegaram E perguntaram Assim pra ele Com que autoridade Você prega Aí Jesus levantou Eu vou lhe perguntar Um algo também Se vocês me responder Eu lhe vou responder Com que autoridade Eu prego Dessa forma Aí eles Ficaram Por dia E Jesus perguntou O batismo De João Ele vem Dos homens Ou de Deus Aí os fariseus Fizeram aquela rodinha De ele ali E falaram assim Se nós disser Que é de Deus Ele vai dizer Por que não creres Se nós dizer Que é dos homens Entendeu Então eles falaram Assim Nós não sabemos Aí qual foi A resposta De Jesus Jesus falou assim Também não posso Dizer com que autoridade Eu prego Dessa forma Eu faço Dessa forma Entendeu Entendeu meus irmãos Mas só que é assim Sempre vai ter um fariseu Se você está aí Tem um canal Está pregando a palavra de Deus Sempre tem um fariseu Que vai lá Aqui e acolá O povo pega os meus vídeos Aqui e distorce As pessoas me maldavam Tem dois canais Tem dois canais aí Que pegaram Umas pregações Da Elisângel E distorceram O que ela estava fazendo Fica distorcendo Distorceram Não só o dela Mas de uma irmãzinha Estou bem Que é Servo de Deus Verdadeira Entendeu A irmã Rosilda Pegaram e distorceram Algumas coisas lá Do vídeo dela Distorcem É umas pessoas Que tem uma mentalidade Meus irmãos É fraca Não tem Deus na vida Aí fica distorcendo Eles querem queimar Os servos de Deus Queimando, desfazendo Da palavra de Deus Só que eu digo uma coisa Para vocês Vem aqui meus irmãos Essas pessoas Vão prestar conta com Deus Porque a própria Bíblia fala Que tudo que nós fazemos Aqui nessa terra Meus irmãos Olha Cedo ou tarde Cedo ou tarde Nós vamos Prestar conta com Deus Isso aqui Que eu estou fazendo Mas a minha esposa hoje Está sendo anotado Lá no céu Vamos prestar conta Disso aqui Que nós estamos fazendo agora Entendeu E não estamos aqui Para aparecer não E eu estou aqui Não é querendo Eu mostro das pessoas Que eu já Eu não estou aqui Me mostrando Que eu sou um Um pregador Que eu sou um profeta Jamais eu não quero Esse título para mim E nem pede piques Aqui para ninguém Eu sou sabe o que Apenas uma ovelhinha De Jesus Uma ovelha de Jesus É só o que eu quero ser Entendeu Mas como o Senhor Vem usando sempre Os vazos Falando que eu Mas a minha esposa Nós temos um chamado Para pastorear Como ser Como um líder Como Moisés No nosso querer Nós não queremos Mas É a vontade de Deus Amém Que seja no tempo de Deus Eu não estou Me desfazendo não Dizendo assim Eu não estou querendo não Mas se Deus Se Deus está falando Que nós temos um chamado E Deus vai nos usar Usar Para ser Líderes Para Né Para usar o cajado Na autoridade de Deus Para nós Como é que se diz É Guiar um rebanho Eis me aqui Eis me aqui Papai Eu faço igual Isaías Eis me aqui Senhor E minha minha Como Samuel também Eis me aqui Senhor Então Eu só peço Só o que Sabedoria Eu faço igual Salomão Meus irmãos Salomão Quando o seu pai Morreu Davi Ele foi o sucessor Do seu pai No comando do reino Lá em Israel Então meus irmãos Aí o que ele fez Deus se agradou Tanto do pedido dele Que Deus fez ele O Eu vou dizer O maior E o mais rico E não E não houve outro rei Como ele Ele só falou assim Senhor Me dê sabedoria Para saber guiar O teu povo No caminho certo Só me dê Apenas sabedoria Para guiar O teu povo Deus se agradou Tanto meus irmãos Que Deus Deu tanta sabedoria Para Salomão Que ele foi O único rei Em cima dessa terra Sábio E foi o rei Mais rico Dessa terra E não há Nem hoje em dia Nem hoje em dia Tem gente rico Como Salomão foi Entendeu meus irmãos Não foi Não tem Quer dizer Amém Agora eu vou passar Vou passar a palavra Aqui para minha esposa Agora eu vou terminar De comer aqui Minha jantinha Então é isso pessoal É É como sempre a gente fala O intuito da gente Estar aqui Falando O amor de Deus Mostrando a nossa rotina O jeito que a gente é Na presença do Senhor Não é porque A gente queira Estar aqui Para ter mérito De alguém Ter conhecimento A gente mostrar Aqui que a gente É profeta Que a gente É isso e aquilo Não Vai com o mês Ele já está Olhando a Bíblia de novo Não é mudar a perna Levi aqui Que fala Que nós temos Que fazer isso Ele disse Que ia dar oportunidade Para mim Não foi Não pode ir amor Porque eu estou Olhando aqui E tu vem para cá Eu deixei com você A palavra Então é isso irmãos Eu vou estar Finalizando o vídeo O vídeo Esse vídeo aqui Só é a continuação Do primeiro vídeo Que a gente estava Filmando Gravando E aí Deu algum probleminha Aqui no meu telefone E não deu certo Então gravei Na segunda parte Tá bom Para vocês Estarem vendo E acompanhando O restante Daquilo que a gente Estava falando Então é isso Cabeça erguida Sempre Independente Do que você estiver Vivenciando Passando Saiba de uma coisa O mundo A cada dia Ele vai mal E eu E você Que somos Servos de Deus Que estamos ali Caminhando Na graça No conhecimento Com sabedoria A cada dia Discernimento Gente Orem Peça discernimento A Deus Peça discernimento A Deus Irmãos Porque hoje em dia Muitos estão sendo Enganados E a própria palavra De Deus O próprio Deus Ele fala Que era Que era Para nós Ficar Vigilante Porque até nós Que é a eleita Dele Ia ser enganada Se não vigiasse Então vigie Busque os dons Conzelo Paulo não tinha Os nove dons Por que Deus Também não pode Dar para a gente Entendeu Busque Os dons Naquilo que você acha Senhor O que o senhor Quer De mim O que o senhor Quer fazer De mim Vem aqui meus irmãos Olha o que eu estava Dizendo aqui agora Agora de tarde Vem aí Não eu vou te dar Tu vai ler Não é tu que vai ler Porque é tu que está Te dá Não Não lê minha filha Tá vendo gente Como é que é Eu dizendo uma coisa Não É lindo Isso aqui é lindo É para todos nós Sabe para nós também Lê bem aqui Do 16 Qual é o número aqui O final Qual o número Aqui ó Que está remarcado Com o lápis Aqui qual é a numeração Não tem Só tem 5 E é bem no final Só fala uma coisinha Não amor 26 27 Aqui ó 26 27 Então vai ler Do 16 Ao 27 É porque é deste tamanho Aí ele não quer ler Não É porque ela lê Mais ligeiro do que eu Meus irmãos Mas aqui Serve Tipo assim Nós Nós Prega a palavra Para avisar A pessoa que está no pecado Está no erro O ímpio também estiver pecando Para ele deixar aquela vida Nem que ele está dizendo O senhor usando o Ezequiel Para o povo de Israel Que era rebelde Do 16 Ao Ao 27 Ao 27 Ezequiel capítulo 2 Tá Versículo 16 Ao 27 Isso Anota aí Ezequiel capítulo 2 Que o Zé não falou Eu vou falar É versículo 16 Ao 27 O Atalaia de Israel Diz assim a palavra do Senhor Amém E sucedeu que Ao fim de sete dias Veio a palavra do Senhor A mim Dizendo Filho do homem Eu te dei por Atalaia Sobre a casa de Israel E tu Da minha boca Ouvirás a palavra E os avisará Da minha parte Quando eu disser Ao ímpio Certamente morrerás Não o avisando tu Não falando Para avisar o ímpio Acerca do seu caminho Do caminho ímpio Para salvar a sua vida Aquele ímpio morrerá Na sua maldade Mas o seu sangue Da tua mão O requererei Mas Se avisares o ímpio E ele não se converter Da sua impiedade Do seu caminho ímpio Ele morrerá Na sua maldade Aleluia Mas tu livrastes A tua alma Ouvado seja Deus Versículo 20 Semelhantemente Quando o justo Se desviar Da sua justiça E fizer maldade Os justos somos nós Isso E eu puser Diante dele Um tropeço Ele morrerá Porque não o Avisando tu No seu pecado Morrerá E suas justiças Que praticará Não virão em memória Mas o seu sangue Da tua mão O requererei Mas avisando tu O justo Para que o justo Não peque E ele não pecar Nós Certamente Viverá Porque foi avisado Aleluia E tu livraste A tua alma Versículo 22 E a mão do Senhor Estava sobre mim ali E ele me disse Levanta-te Levanta-te E saí Ao vale Sai ao vale E ali falarei contigo E levantei-me E saí ao vale E eis que a glória Do Senhor Estava ali Como a glória Que vi junto Ao rio Kebar E caí Sobre o meu rosto Então entrou em mim O Espírito E me pôs Em pé Louvado seja Deus E falou comigo E me disse Entra Encerra Encerra-te Dentro da tua casa Porque o filho Do homem Eis que Porão cordas Sobre ti E te Ligarão Com elas Não sairás Pois Ao meio deles Versículo 26 E eu farei Que a tua língua Se pegue Ao teu paladar E ficarás Mudo E não E não Lhe servirás De varão Que repreenda Porque Casa rebelde São eles Mas Versículo 27 Aqui já finalizando Finalizando Mas Quando eu falar contigo Apirei A tua boca E lhe dirás Assim diz o Senhor Quem Ouvir Ouça E quem Deixar de ouvir Deixe Porque Casa rebelde São eles Ou seja Nós temos que pregar Está vendo meus irmãos Que eu estava dizendo Que nós temos que pregar Para o ímpio E para o irmão Que está lá dentro da igreja Em erro No pecado Está bem que a palavra De Deus dizendo Para nós Nós temos que pregar É para todos Não importa Se é crente Ou se não é crente Nós temos que pregar Avisando ele Daquele pecado Que ele está comentando Sabe por que Eu estou dizendo isso aqui Porque eu li a Bíblia E o Senhor me deu Para me pregar isso aí Para eu não Para mim não Para nós E no final No versículo 27 É bem claro Você tem que pregar Eles querendo ouvir Ou não Porque Deus Não vai requerer O sangue O sangue Você avisou Então eles já estavam Né Eles já sabiam Eles ouviram Mas eles não deram crédito Como está acontecendo No dia de hoje A gente está pregando A gente está avisando A gente está falando O amor de Deus Mas as pessoas Ó Não querem saber Estão preferindo Dar ouvido A voz Né Do Deus desse século Que é Satanás Que está enganando Entendimento A mente Virou a mente Sabe E não está fácil Então a gente tem que pregar A tempo E fora de tempo Que agrade Ou não agrade Amém E é isso Amém Amém Isaia tem mais bíblia Do que eu Viu Ó Gente Eu sou mais É pra louvar Eu louvo Mas todo crente Ele tem que meditar a palavra Então eu medito também Só que o dom Da palavra Deus não dá pra todos A gente sabe Falar do amor de Deus Falar da palavra Mas Deus Pra uns O Senhor dá O dom de profecia O Senhor dá O dom de revelação O dom da palavra O dom do louvor É Sabe O dom de variedade De língua Variedade de línguas Né O dom de maravilha O dom de milagre Tudo isso são dons O dom de interpretação Sabe E o dom da palavra É uma benção O dom de sabedoria Então peça Irmãos Peça Você não sabe o seu dom Peça a Deus Porque Deus dá Liberadamente Aquele que pedir A Bíblia é bem clara Em dizer também Aquele que não tem sabedoria Peça a Deus Porque Deus Ele dá Para todo aquele que pede E se você crer Você vai receber também Porque todo aquele que pede Recebe Mateus 7, 7 Se eu não estiver enganada Ela fala Todo aquele que bate A porta se abre Aquele que pede Recebe Aquele que busca Encontra Então se nós buscar A presença do Senhor Nós vamos receber A presença do Senhor Na nossa vida E se nós bater Com obediência Crendo Acreditando Que Deus Ele pode Fazer aquele milagre Que é a nossa vida Ele fala Porque Ele é Deus Ele nunca mudou Sabe Não pense assim Ah Senhor Já tem tanto tempo Que eu busco isso E se nada acontece Na minha vida Obedeça Irmão Fica ali dentro Do centro da vontade De Deus Porque o Senhor Ele vai chegar Com a vitória Nas suas mãos Amém Então é isso Irmãos Eu vou finalizar O vídeo Peço perdão Por a gente Estar nesse momento Aqui jantando Mas como eu sempre falei Tudo que a gente Vai filmar A gente tem que trazer Um conteúdo Uma palavra de Deus Às vezes a pessoa Está precisando Um abraço De uma palavra Então a gente Não tem que usar Só palavras torpes Ou seja Nem tem que usar A palavra torpes Porque isso A própria Bíblia fala Que na nossa boca Do céu de Deus Não deve ter palavras Torpes Nós não devemos ter Palavras torpes Na nossa boca Sair coisas Que não agradam A Deus Sim Palavra da Bíblia Isso tem acontecido Muito em cima do altar Tem gente que está ali Pregando Até pastores E pregadores Chamando aquela palavra Com a letra Eu vou até Não vou chamar não Vou só dizer Com a palavra Com a letra P E termina com A No final Então as palavras Que não devem estar Falando isso Em cima do altar Do Senhor Que é santo Não é xinga Palavras É triste E é isso gente Hoje de tarde Eu fiz Foi hoje de tarde Ou foi ontem Hoje de tarde Eu fiz um bolinho Para nos merendais Olha aí Fiz um bolinho Um bolinho Desses que a gente compra Mesmo no mercado Já pronto Vem o pacote Assim pronto A gente só bota o ovo Aqui tinha um pouquinho De leite em pó Botei um pouquinho De leite em pó E manteiga E ovos Aí eu fiz Está aqui O bolinho Eu faço Eu faço Para a gente Lanchar Eu faço Para a gente Sempre lanchar Dentro de casa E está bem bonzinho Merendar de manhã De tarde Entendeu E que irmão Hoje em dia A escola está caro Se tu for comprar Um pedacinho De bolo Desse aqui Na rua A pessoa quer R$3,55 Um pedacinho De bolo E aí Tu dá R$2,50 Num pacote De massa Tu mesmo Faz dentro Na tua casa Entendeu Então eu faço Para estar merendando Chega uma pessoa Dentro de casa A gente pode oferecer Um cafezinho Um suco Um pedacinho De bolo Porque é assim Toda vida Eu marro Isaia Mas foi assim Olha irmãos Eu tenho vez Tenho vez não É toda vez Eu chego na casa Dos outros Ninguém oferece nada Para mim Para o Isaia Nem água Nem água Já Eu marro Isaia Sempre quando a pessoa Chega na minha casa Eu posso não ter Assim Sabe irmão É Nada Mas eu invento De fazer alguma coisinha Sabe Não tem alguma coisinha pronta Eu invento Ah tem um suquinho Faz um suco ligeiro Alguma coisa Ô fulano Espera aí que eu faz um suco Mas eu marro Isaia Gente Gente Eu fico pensando assim Às vezes a pessoa pode Não ter nada dentro de casa Mas Mas Dê o que tem Entendeu Confiando naquele Que vai prover O amanhã Na tua vida Nem porque vai faltar É porque tem gente Que pensa É porque Aí o senhor me levou lá Na viúva Ó aquela viúva Aquela mulher Ela só tinha ali Um pouquinho de farinha E um pouquinho de azeite Não foi Ali na botija E ali chega o profeta E pede O que ela tinha Ela mesmo diz Não Eu só tenho isso aqui Pra mim comer E eu e meu filho Nós vamos morrer Aí ele pede pra ele Não faça pra mim E me dê Né Dê pra mim Aí aquela Ó a fé Daquela mulher Ela pega e dá Pro profeta E ali Através da vida Daquele homem Olha o que Deus faz O milagre Ó o milagre Que Deus faz Na vida daquela mulher Ou seja Dentro da casa Dentro do celeiro dela Então gente Uma coisa também Que eu digo bem aqui Com convicção Você Às vezes você tem Uma coisinha de nada Dentro de casa Uma farinha Um café Um ovo Não fique com Com vergonha Não fique com Guardando aquilo ali Não Eu vou dar nada Ninguém me oferece Nada na casa deles Pra que que eu vou oferecer Não seja assim não Irmão Seja diferente A pessoa vai ver Rapaz A irmã Elisandra Vem aqui marruzar E eu não ofereci nada Já era lá na casa dela Fritou um ovinho lá Né Usou o tempinho dela lá Fritou um ovo lá Fez um cafezinho E me deu E ela veio na minha casa Eu tinha bolo Eu tinha isso aqui E não ofereci Gente Tem esse jeito Quanto mais tem Mais ó E a gente é humildezinha Às vezes não tem nada Às vezes tem duas bananinhas dessa Que era pra mim Pro Isaia comer Um exemplo Às vezes tem duas bananas dessa Que a pessoa diz assim Não vou dar nada Que ali só tem uma pra mim Pro Isaia Aí se eu der Aí se eu der Eu vou ficar sem Eu não tenho dinheiro Pra me comprar não A pessoa faz isso Irmãozinho Eu não sou assim Eu posso não ter nada Mas o que eu tiver ali O pouquinho que eu tiver Eu não escondo Olha já teve situação Deu No meio da família mesmo Entendeu Já teve situações Não vou citar nome não Já teve situação De eu chegar Mal o Isaia Num lugar O povo via Nós chegando Nós na prova Coitado Deus viu aquilo ali Deus viu E Deus anotou Por isso que Deus Com o tempo Deus vai honrando a gente Sabia Porque Deus Ele vê o coração O homem Ele vê por fora Mas Deus É o que tá aqui dentro Do coração da gente As intenções Porque ele sonda tudo Entendeu A gente chegou ali Na porta ali A pessoa Esconde Esconde Lá vem Lá vem fulano Lá vem fulano Esconde Guarda E abrir o fogão Só via a tampa Do fogão Da parte que assa Bola E bateu lá Aí eu digo Tu viu o Isaia O Isaia vi Pois é Escondendo ali Pra não dar pra gente Porque as vezes Só tinha aquele pedacinho Ali de carne Aí não queria oferecer Pra gente Entendeu Não que a gente Chegou lá Pra pedir Pensa na pessoa Que tem vergonha De comer nas casas Dos outros Sou eu Eu tenho vergonha A pessoa Come irmã Lisange Não sei o que E eu também Não chego dizendo Que tô com fome Nas casas dos outros Né Tem gente que chega Oi irmã Vim fazer uma visita Chega abrindo a geladeira Chega querendo Perguntando Que hora que é a janta Que hora que é o almoço Que hora que é a merenda E aí irmã Lisange Tem um bolinho Pra nós Hoje Eu não sou assim Eu não ando com isso Eu não gosto disso Entendeu Até em missão Em missão Nunca chegue na casa Né filha Nunca chegue na casa Dos outros Irmãos Ó Não é cortando isso aí Não Não é cortando né Ó Tem lugar que eu vou Pra missão no lar Que a gente louva ali Tudo né Marra aí no término né A pessoa da casa A dona da casa Faz né Bolo Compra refrigerante Compra suco Essas coisas Aí diz assim Meus irmãos Antes de vocês ir embora Tem um lanchinho ali fora Aí a pessoa Além de comer O bolo aqui Como como Dois três pedaços Ainda Pega uma vazia E enche E leva Hoje Isso é feio Parece assim Que não como Dentro da casa dele Ela Não Eu me ligo Não é falando de ninguém Sabe Mas assim A situação que eu já vi É E os gatos Estão brigando ali No meio da rua É situações que eu já vi Marruz Aí Presenciei Sabe Aconteceu algo também Aí quando É A gente tava fazendo louvor A pessoa Derramou Algo né Que tava ali Agunhado Tá com medo Derramou em cima Da bíblia da irmã Derramou um caldo Que eu fiz Em cima da bíblia da irmã Que a irmã ficou chateada Até hoje Mas Né Deixou isso pra lá Mas é assim mesmo Irmãos né A gente tem que ter sabedoria Irmão Nas casas dos outros Se for pra missão Lá Você se comporte Né Como tal Porque você vai ficar queimado Você vai ficar falado Não é verdade A pessoa fica Vão ficar falando mal Entendeu Olha Eu gosto muito De observar atitude Eu gosto Não pra julgar Entendeu Mas Eu analiso as coisas Eu Observo Entendeu E a gente tem que ser prudente Como a serpente É de tudo Irmãos É de tudo Amém E já tava Eu assim Eu nunca cheguei Na casa dos outros Pedindo comida É irmão Tô com fome Eu quero comer Não Eu espero A atitude Da pessoa Da casa A pessoa não tem nem nada Pra te oferecer Irmão Aí tu já tá ali Dizendo que tá com fome A pessoa fica acanhada Vai querer fazer alguma coisa Ali na hora Não é nem dizendo Que eu vou na casa De fome visitar Querendo comer Não Lá na minha casa Tem comida Mas assim Por educação Entendeu Meus irmãos Você oferece uma água Um café Um suco É verdade Entendeu Eu faço isso Diga assim Irmão Você aceita um cafezinho Ou um suco Aí tem pessoas Que não bebem café Não vou querer suco Aí a pessoa vai lá E fala um suco Um suco ali Ligeirinho Passa um liquidificador E vai lá Mas não Mas tem gente Que ó Tanguinho Que chama Bota um sorriso Alguém aqui Atravessa o rio Tocantinho Nadando Chegando do lado O sorriso Tá aqui O pessoal chama De mão de vaga Aqui em casa Não é assim não É não Ó Na casa do meu pai Que é a casa da minha mãe Agora que o pai Já faleceu Lá Lá a pessoa Chega lá Tipo assim É barriga cheia Lá é barriga cheia Até agora lá Também mesmo Aqui só tá Minha mãe Mas meus irmãos lá Chega lá Você almoça Você janta Você toma café Lá não tem esse negócio De querer subir Nas coisas não A minha mãe lá Graças a Deus Lá O pessoal chama De barriga cheia Então é assim Minha irmã Nunca seja Subindo não Com as coisas Ó nós vamos lá Na casa da irmã Zumira Quando nós chega lá A irmã Zumira Oferece pra mim Pra eles Olha irmão Você quer um café Tem pão aí Pode pegar Desse jeito que ela faz Vai lá minha filha Abra a geladeira Bebe lá Vocês estão com fome Já almoçaram É isso Tem vezes que ela chega lá Vai nas pôneira Eu digo Não irmão Zumira Vai Deixa de vergonha É porque assim Nós gostamos de visitar ela A irmã Zumira Nós vamos ali na rua Exogir o negócio Digo Minha filha Vamos passar na casa Vamos visitar lá A irmã Zumira Ela que ganhou nós Pra Jesus Isso Aí nós encostamos lá Muitas das vezes Todo mundo já almoçou Já passou de horário De almoço Aí eles vai perguntar Você almoçou Você já comeu alguma coisa Merendária Não é porque nós Tava resolvendo Não deu tempo Ela não sai em casa Ela fala assim Não senhor O que? Você não vai sair daqui Sem comer não Bora Senta bem na mesa É assim Ela já é uma senhorinha Bem de idade mesmo Que nos deu a palavra Jesus Nós amamos ela de coração Nós irmãs Zumira Nós irmãs Zumira Que hora é essa? 9 e 12 Já está muito tarde Nós íamos lá Visitar ela Faz dia que nós não vamos lá Então é assim Você tem que ser A Bíblia diz Que nós temos que ser Hospitaleiro O que quer dizer hospitaleiro? É receber bem a pessoa Sem falsidade Sem hipocrisia Não é querer mostrar Que tu é Que tu é bonzinho Bonzão Não Você tem que ter essa daqui Ela é aqui dentro Mondade vem daqui de dentro Entendeu? Amém Amém? Amém Gente eu vou finalizar o vídeo Tá bom? O vídeo já está bem longo Esse vídeo aqui Só é a continuação Do outro Do outro que a gente Estava filmando E aí deu um probleminha Aqui na tela do meu telefone E acabou que o vídeo Cortando Tá? Então eu dei continuidade Com esse vídeo Viu? Vocês que ó Assistiram os meus vídeos Sempre pessoal Deixe seu joinha Tá? Pra que os vídeos Vem alcançar mais pessoas Comentem O que vocês acham O que vocês querem Que a gente traga Pra estar postando Aqui no canal Falando Entendeu? Gente depois a gente Vai estar Falando Como se consagrar Como fazer uma campanha A gente também vai estar Entrando nessas campanhas Tá? Porque não adianta A gente estar aqui Só falando o que vai fazer Sendo que a pessoa não faz Então a gente vai estar Entrando nesses propósitos Tá bom? A gente vai ensinar A gente vai buscar também Na Bíblia Passagens Que falam a respeito Pra que a gente Sempre venha estar aqui Falando Mas com base Tá bom? Que Deus abençoe a todos A paz do Senhor Jesus E até o próximo vídeo Agindo Deus na minha E na tua vida Quem poderá pedir Compartilhe Deixe o seu like Meus irmãos Eu quero pedir pra vocês Que estão inscritos Aqui do canal Da Elisângela E o seu também Do canal da Elisângela Aqui Da missionária Elisângela Que assim Desde da sua congregação Da igreja que você congrega Irmão Passe para um Para dois Então que venha se inscrever Nesse canal E nos ajude Entendeu? Porque através Das palavras Aqui que nós pregam Nós pregam mais É palavra, né? Aqui é por lá Que fala um pouco Da nossa vida Mas é assim É um testemunho Que vem Como é que se diz, amor? Para edificar É, edificar vidas Através da nossa vida Das pregações Porque nós gostamos De pregar mais aqui Meus irmãos É combater o pecado É isso que nós temos Que fazer É contra o pecado Entendeu? Vou vir pra cá Porque eu só Aperto ali Então é isso, gente Então é isso Compartilhe Nas suas igrejas Para um, dois, três pessoas Para se inscrever No canal da Ai, gente Essa blusa aqui Como está bonitinha O Zé que me deu Tem bom gosto, não tem? Roxinha Amém Fique na paz E que Deus abençoe As vossas vidas Em nome de Jesus Tá? Como eu estava falando Se o Senhor é por nós Quem será contra nós Tá bom? Se Ele tiver agindo Na minha vida E na tua vida Quem poderá impedir E a vitória É nossa pelo sangue De Jesus Fica firme com Jesus Larga essas coisas Do mundo Seja crente Verdadeiro Não torça pra ti Não sai dessas vaidades Entendeu? Não seja como as Nécia Tá? Porque naquele grande dia Lá A porta, olha Mateus capítulo 25 Meditem lá Que fala ali A respeito da parábola Das dez virgens Aparentemente, irmãos As dez eram Eram iguais Né? Mas O azeite De cinco Tava pouco Meditem lá E Chega um determinado momento Né? Que elas veem que Jesus já está Né? Próximo Ali E aí Elas pedem um pouco De azeite Para as outras As outras dizem assim Não, vá buscar Né? A quem vende Quando Elas vão ali Comprar aquelas saias Ou seja Estavam desapercebidas Despreocupadas Vivendo relaxadamente Fazendo as cordidas Fazendo as cordidas relaxadamente E aí Deus dê aquele exemplo lá Né? Da parábola das dez virgens Né? Como exemplo Para a gente estar preparado Não sei como as néstias Né? Ficar desapercebida Porque Jesus Ele pode voltar a qualquer momento Até mesmo hoje Trinta e nove minutos Para mim e para a sua vida Trinta e nove minutos E dez segundos Então é isso, gente Fiquem todos com Deus Tá bom? É Fica firme com Jesus É Seja como as prudentes Tá bom? Deixe azeite Na sua Lamparina E deixe também em reserva Não fique só na reserva não Deixa o Espírito Santo Olha Lhe mudar Lhe mudar De Não é brecha De Dê espaço Para Jesus O Espírito Santo Deitar na tua vida E mudar a tua vida Amém? Fica na paz do Senhor E é porque ele nem comeu piqui Quem comeu piqui Foi só eu Vocês que comeu piqui Gostam de piqui Deixa aqui nos comentários Minha gente Até eu também Deixa aqui nos comentários Tá bom? Se vocês gostam Sei na terra de vocês Onde vocês moram Tem piqui Tá? Aqui é Maranhãozão Chapada Aqui tem muito piqui Tem maranhão Entendeu? Aqui tem Eu gosto É bom demais E é isso gente O vídeo ficou enorme Tá? Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Deixem o seu like Deixem o seu Né? O seu O joinha Aqui Deixem o seu comentário Compartilhem os meus vídeos Pra que Outras pessoas Venham ser alcançadas Irmãos né? E possam ouvir A gente Tem gente que gosta da gente Tem gente que não gosta Mas a gente Não vê problema nisso Porque a gente sabe Que nem Jesus agradou Quem virar a nós Vamos agradar alguém Tá bom? Sempre vou continuar Na minha humildade Na minha simplicidade Porque sei de onde meu Jesus Me tirou Quero ir pro céu A gente tem que saber Irmãos Que só há dois caminhos Céu Amar o seu próximo Inferno Amar a quem fala mal de você Amar o seu inimigo E orar por ele Que a palavra do Senhor Fala lá em Gálatas Verdade É Orais um pelos outros E levais as cargas Um dos outros Amém? E é isso gente Eu vou beber um cafezinho também Café tira um pouquinho do Só tem esse aqui E é Pô eu quero um tiquinho Pois Tchau meus irmãos Participe Gente fica com Deus Tá bom? Um grande abraço pra vocês Obrigado por gostar da gente E outra coisa Eu vou falar pra vocês Gente tem muita gente Pedindo meu contato De whatsapp Eu antigamente Eu colocava bastante Só que aí Muitas pessoas pegavam Meu zap E tava pensando Que eu era cartomante Entendeu? Irmã Eu quero que você Faz uma revelação Pra mim aí agora O que é que Deus vai lhe mostrar Da minha vida Eu digo irmã Deus não vai me mostrar nada Porque Eu não tenho que falar aqui Com a irmã O que Eu quero falar É o Espírito Santo de Deus Que tem que me usar E se ele não E se ele não tá mandando Eu falar nada Eu não tenho que entrar Na carnalidade Pra mim lhe agradar Entendeu? Então é assim Eu não coloco mais Eu não tô colocando mais Tem muita gente Tem muita gente pedindo meu zap Tá bom E tem até pessoas Entrando em contato aqui Tá bom Porque ainda tem Meu número lá Em alguns vídeos Meu aí Que já é muito vídeo Não sei nem onde que tá Os contatos mais Que eu já coloquei Então muita gente ligava Pra tá debochando Pra tá me xingando Falando coisas Então é difícil Tá? A gente hoje em dia Colocar o contato da gente Às vezes tem até pessoas Que quer mesmo Que a gente converse Ore por elas Ajude elas Aconselha É, aconselha Mas por muitas Muitas pessoas Que malda Que quer esculhambar Com a gente Que quer dizer coisas Que nos magoam Eu prefiro não colocar mais Então se você tem Alguma coisa pra me contar Conte por lá mesmo Nos comentários Que eu vou responder Eu sempre procuro Responder a todos Sempre, tá? E quando eu não respondo ali Eu coloco o coraçãozinho Como o que eu visualizei Tá bom? Então é isso, gente O vídeo já ficou longo Tá? A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus E a paz do Senhor Jesus Deus ele é contigo, viu? Não larga a mão de Jesus não Fica firme com Jesus Porque ele quer te levar pro céu E Satanás quer te levar Para o inferno Não queira ir para o inferno O inferno ele é real Tá bom? O inferno ele é real E ele existe E Deus não é malvado Ele é justo Obedeça O que leva Crente pro céu É obediência Tá bom? A Deus E a sua palavra Muitos dizem que Deus não existe Mas ele existe Ele existe Só tem o que diz isso É a ter Ele é fiel Ele é justo Como é que tu quer que Deus Faça alguma coisa pra ti Se tu não faz nada pra ele Tá? Então faz uma autonálise Sabe? Eu Irmãos Eu só tenho O que dizer de Deus Coisas boas Deus ele é tudo Na minha vida Deus ele é É tudo Sabe? Assim É É meu amigo É meu companheiro Ele é meu tudo Sabe? Deus em primeiro lugar Na minha vida Segundo né? Marido Filho Família E é isso gente Que Deus abençoe Fica firme com Jesus Jesus tá voltando Não é pro mundo não Olha pra Jesus Tá? Fuja Da presença do mal Tá bom? Deus ele é contigo E até o próximo vídeo Paz Senhor E a paz Isaia A paz Tchau Tchau